Bom dia, pessoal! Tudo jóia? Vamos falar um pouquinho por que que profissional de organização insiste na padronização dos cabides, seja ele qual você escolher, tá? Mas que sejam padronizados. E o porquê que a gente organiza por cor, né? Você vai falar, ela vem aqui e ela gosta. Profissional de organização é aquelas que organiza tudo por cor pra ficar bonitinho. Não é isso. Tem um fundamento de ganho de tempo, né? E eu vou explicar isso por quê, tá? Porque, assim, pensa que você tem uma pessoa trabalhando na sua casa, tá? Ou você não tem essa pessoa, mas você tem um... Marcaram uma reunião hoje à noite, inesperada. Você saiu de regata, né? E você tem uma... E o tempo mudou, estamos em São Paulo, né? O tempo mudou. E você precisa pegar um casaco, né? Então, você liga em casa e fala, olha, separa pra mim o blazer preto que tem o botão dourado, né? Digamos que você tem mais que um. Ah, tá bom. Ou deixa na portaria que eu tô passando pra pegar, eu tenho cinco minutos pra isso. Ou senão, você mesmo não tem ninguém na sua casa, mas você fala, putz, eu vou correr, vou passar na minha casa rapidinho e vou pegar esse blazer. Eu tenho cinco minutos porque o trânsito até lá, nossa, aqui em São Paulo ou em qualquer outro lugar na sua cidade, quarenta minutos até chegar lá. Bom, mas eu vou tentar pegar esse blazer. Ótimo. Olha esse varão. Tudo misturado. Você tem saia, você tem calça, você tem colete, você tem conjunto. Um virado pra cá, outro virado pra lá. Não tem uma ordem, as calças estão misturadas, as saias estão misturadas. Os cabides, a direção dos cabides, tá um samba aqui. Um fecho, uma farofa, né? Ótimo. Então, assim, você tá buzinando lá na portaria e a pessoa que tá trabalhando com você não tá conseguindo localizar porque tá essa lambança. Isso aqui é um varão pequeno, tá? Mas imagina num, né, num quarto, num closet grande e ela tá procurando e não consegue encontrar. Você tá lá buzinando o seu tempo correndo e ninguém acha nada. Ao mesmo tempo, você, você sobe em casa voando, abre aqui e fala, ai meu Deus, e agora? Onde é que tá? Tá, não tá, tá tudo misturado. Ótimo. Vou mostrar pra vocês um varão padronizado, cabides iguais, separados por cor e por modelo de manga, tá bom? Vocês vão ver a diferença. Olha isso, ó. Olha a diferença. Tão vendo? Primeiro, não é paz de espírito você abrir um armário dessa maneira, né? Você não respira de outra maneira. Segundo, seu olhar, ele vai direcionar exatamente pra cor que você precisa. Porque assim, se você pensou, ah, eu quero um blazer preto, eu quero uma camisa preta, pra que que você vai olhar pro branco se o preto tá aqui? Seu olhar vai direto no preto. Isso é comprovado. Gente, tá aqui, preto. Você não vai nem olhar porque não tá misturando. O preto tá aqui, o cinza tá aqui, vermelho tá aqui, o bege tá aqui e assim por diante. É muito mais fácil, você ganha muito mais tempo. Seu olho direciona e você vai lá e pega de uma vez. Tudo bem, você pode ter três, quatro blazers pretos. Ela ainda falou, eu quero de botão dourado. Pimba! Você vai demorar muito menos tempo pra encontrar do que naquela miscelânea que eu mostrei anteriormente. Então, pensa nisso, não é uma frescura, tá? É uma harmonia visual com ganho de tempo, tá? Cabitos padronizados, separados por cor. Essa regra de mangas e cor, você também pode colocar assim, ah, eu quero todas as mangas longas por cor e eu quero todas as regatas e manga curta por cor. Você não precisa pôr tudo junto, tá? Eu gosto assim. Mas se você não quiser, você fala, ah, não, porque eu não uso regata, o meu varão é diferente. Enfim, você faz da maneira como for melhor pra você. Mas essa categorização te ajuda a ganhar tempo, tá bom? É só por isso, tá? O bonito fica, como eu falei, é uma paz de espírito, é uma delícia, né? Mas o ganho de tempo é o primordial na organização, tá bom? Bom, pensei nisso com carinho, tá? O cabide que eu escolhi aqui foi esse de veludo, tá? O fininho, até pra ganhar espaço. São eles padronizados aqui no meu armário, por exemplo. E se gostou, comente, ative o sininho, dê seu like, que a gente adora, a gente vai comentando aqui, tá bom? Mas essa é uma dica muito bacana e bem esclarecedora. Então, vamos lá.